Música Saudações alunos e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Top Atualidades? Música Iniciando mais um Top Atualidades Com o professor Marcos José, material da Raquel Basilone Esse Top vai de 13 a 19 de janeiro, começando com o mundo, relações internacionais Brasileiro será executado na Indonésia Esse aí que está do seu lado direito, de camisa branca, está vendo? Então, ele é o Marco Ascher, Cardoso Moreira, 53 anos Que foi, nós estamos agora aqui na segunda-feira, foi realmente executado no sábado É o primeiro brasileiro a ser executado na pena de morte no estrangeiro Então, está aí, apesar do Itamaraty, através da presidente Dilma Tentar reverter o processo, não teve jeito O governo da Indonésia executou o brasileiro E é lógico, você como bom concurseiro Um cara antenado com as questões de atualidade que podem cair Não vai esquecer o nome, a data e o porquê Porque, afinal de contas, o Marco Ascher Eu me lembro de uma entrevista que ele deu lá em 2004 Quando ele disse, afirmou Que se ele tivesse conseguido entrar com a cocaína na Indonésia Entregue direitinho, ele ia poder viver Viver na boa, só curtindo Na Indonésia por 3 anos e meio Se ele tivesse conseguido entrar, não é? Vender aí os 3, quase 3 quilos e meio de cocaína E aí deu no que deu Quase vai, 11 anos depois O Marco Ascher, então, é executado Então, você vai ficar espertinho com essa questão Correto? Outra notícia importante Piratas cibernéticos atacam a rede de internet do Exército dos Estados Unidos Duas contas privadas do Exército norte-americano no Twitter e YouTube Foram invadidas na segunda-feira por piratas cibernéticos Que alegaram ter atuado sob as diretrizes de quem? Do Estado Islâmico Então, fica espertinho Nós estamos aqui, não é? Eu sempre estou aqui lembrando você sobre o Estado Islâmico Então, olha que interessante isso O Estado Islâmico, numa comparação com a Al-Qaeda, por exemplo Está muito mais avançado na questão da informática Não só porque os membros do Estado Islâmico são mais jovens É que a própria Al-Qaeda Isso num mundo aí do terrorismo Já é considerado ultrapassada Porque o Estado Islâmico está lidando melhor com essas questões do mundo cibernético Então, a prova disso está aí Essa notícia que eu estou aqui trabalhando com você Que é sobre a invasão do Exército dos Estados Unidos Através da internet pelo Estado Islâmico Então, não dê bobeira Porque o Estado Islâmico está sempre batendo na sua portinha Continuando, então, o nosso top atualidades De 13 a 19 de janeiro Mundo política Estados Unidos flexibilizam, perdão Na sexta, viagens e comércio com Cuba Os Estados Unidos implementarão, a partir de sexta-feira, agora passada Novas regulações que facilitarão as viagens E o comércio de americanos com Cuba No âmbito da histórica aproximação diplomática Entre os dois países Anunciou nesta quinta-feira o Departamento de Tesouro Então, não é que, lógico, você não vai ser um cara tão ingênuo Pode acreditar que o Obama agora é militante do PT Lógico, você é um cara que não vai confundir as coisas Então, o que é fato e é certo É que essa questão da aproximação histórica Entre o governo americano, Washington E o governo de Havana, Cuba Realmente vai cair em concurso esse ano Então, tudo que vem Tudo que está vinculado a essa questão Você não pode dar bobeira Então, por isso que nós estamos colocando aqui Mais uma notícia sobre a aproximação econômica E política entre Estados Unidos e Cuba E não de bobeira O bloqueio econômico sobre a ilha cubana Ainda vigora Isso quem vai decidir é o Congresso dos Estados Unidos Não está nas mãos do executivo americano, não Tá legal? Então vai acompanhando Top atualidades Brasil Sociedade Anvisa libera o uso controlado do canabidiol Então, a Anvisa retirou nesta quarta-feira, dia 14 O canabidiol, o CBD Uma das substâncias presentes na maconha Na lista F2 Composta por substâncias psicotrópicas De uso proscrito no Brasil Para integrar a C1 Que reúne substâncias sujeitas A controle especial Ou seja, que podem ser prescrita Pelo médico por meio de receita Em duas vias Então, está aí de novo Essa questão sobre a maconha Então, a maconha Que é largamente usada aqui no Brasil E que é liberada no Uruguai Como você já deve ter acompanhado aqui o ano passado O país do senhor José Mujica Vamos dizer assim Descriminalizou a maconha Então, no caso aqui do Brasil É um processo que vem em discussão E não só no Brasil Você não pode dar bobeira Que vários estados Dos Estados Unidos Estão liberando o uso da maconha Vai acompanhando Então, no caso do Brasil Essa notícia Ela é, sim, muito importante O fato de o canabidiol Poder ser usado Como remédio Então, ok? Você tem aí Tem o site aí embaixo Para você dar uma olhadinha Leia Pesquisa com calma Outro assunto importante Exército critica Projeto contra a homofobia Isso é a turminha lá do Marco Feliciano Perdão Não é? Do senhor Messias Bolsonaro Então, a turminha do Messias Bolsonaro Aliás, Messias Bolsonaro é ex-militar Você não deve esquecer Não é? Criticou o projeto contra a homofobia Em parecer enviado à Câmara dos Deputados O Exército se posicionou contra a aprovação do projeto de lei Que determina a criminalização da homofobia no Brasil De acordo com o documento obtido pela Folha de São Paulo A proposta, se fosse aprovada Poderia ter efeitos indesejáveis E reflexos negativos Para as forças armadas no Brasil Você também não pode esquecer Que o projeto que criminaliza a homofobia no Brasil Também tem seus inimigos É o caso da bancada evangélica e a bancada católica também Então não é só o Exército Legal? Outra notícia 529 mil alunos ficaram com nota zero na redação do Enem 2014 Diz MEC O Ministério da Educação divulgou na tarde desta terça-feira O balanço final da edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio Segundo a pasta, prestaram o exame 6.193.565 candidatos 71% do total de 8.721.946 inscritos Entre os alunos participantes 529.374 obtiveram nota zero na redação da prova 8,5% dos candidatos deste número Foram anuladas 248.471 em uma redação Então isso é óbvio É um triste reflexo Do ensino no Brasil Que cambaleia, cambaleia, vai cambaleando Como diz o grande filósofo e educador Márcio Sérgio Cortella A má educação no Brasil não é um problema É um projeto Então está aqui mais um assunto que você tem que acompanhar Ficar espertinho Porque quase certo que isso caia Numa prova de atualidades E vamos então à solução do desafio da semana passada Após longos 12 anos de fechamento O monumento foi reaberto para visitação Repaginado e a salvo A obra de reforma custou aos cofres públicos A quantia de 11,4 milhões de reais Foram executados projetos de combate a incêndios Infiltração e reformulação da iluminação Todo o monumento é simbólico Possui um obelisco de 72 metros Em uma cripta Com restos mortais de 713 ex-combatentes O obelisco do Ibirapuera é um monumento Que guarda a memória dos Letra A Soldados da FEB Que lutou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial B Revolucionários que lutaram contra o regime militar do Brasil Entre 1964 a 1985 C Combatentes paulistas da Revolução Constitucionalista de 1932 D Combatentes paulistas que lutaram contra a tentativa de golpe Conhecida como Intentona Comunista de 1935 Ou E Soldados paulistas da FEB Que lutou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945 Muito bem então, candidato Vamos ver se você acertou Solução do desafio é a letra C Isso, o obelisco do Ibirapuera A obra foi feita entre 1947 a 1970 Passou por longo 12 anos de reforma Então, no caso aqui do obelisco Que é realmente um monumento simbólico Então esse obelisco que você está vendo aí Na sua telinha Que fica ali milhares e milhares de paulistanos Passam por ali todos os dias E não faz a menor ideia do que isso aí representa Então, como eu disse na questão Ele é todo simbólico 72 metros É porque 7 mais 2, 9 9 de julho Que é a data que começou a Revolução Constitucionalista O 9 de julho de 1932 A São Paulo resolveu lutar contra a tirania De Getúlio Vargas Tanto que aqui no Vale do Engabaú Onde fica a Praça das Bandeiras Se você está indo sentido bairro Você tem a sua direita a 9 de julho E a sua esquerda a 23 de maio Então, 23 de maio é a data Quando foram mortos 4 estudantes Martins, o Miragai, o Drauzio e o Camargo A sua direita a 9 de julho Que é quando começou a Revolução Contra Getúlio Vargas E a 23 de maio termina No Obelisco do Ibirapuera Que é isso que você está vendo aí Na tua imagem Então, no caso, é importante Para nós paulistas E isso como foi feito aqui A reforma Isso acaba Às vezes pode ser que caia numa prova De concurso E muita gente vai acabar errando De bobeira Porque esse monumento está ali E é visto Por milhares de pessoas Tá bom? Beleza, candidato? E vamos então ao desafio dessa semana Observe a charge com atenção Aí observou, né? Tem aí a professora mostrando Através da linha do Equador Isso pelo menos é o que parece, não é? Os dois hemisférios do planeta Terra Bem, hoje falaremos Sobre as vantagens da globalização A charge foi publicada No site do escritor e humorista Milho Fernandes Para o autor do desenho A globalização é um processo Letra A Assimétrico Na medida em que permite Melhor e mais justa distribuição Da riqueza mundial B Simétrico Na medida em que permite Maior interação econômica Entre as mais distantes Regiões do planeta C Excludente Uma vez que aprofunda O abismo entre nações De diferentes níveis De desenvolvimento econômico D Integrador Uma vez que favorece Os países pobres Em detrimento Das nações mais desenvolvidas E Regional Na medida em que Fortalece A posição das nações Do hemisfério sul Enfraquecendo Geopoliticamente As nações Do hemisfério norte E assim terminamos Mais esse top atualidades Que foi de 13 a 19 de janeiro Esperando Que tenha sido útil Para você E esperando também Encontrá-lo na segunda-feira Que vem Legal? Grande abraço Boa semana E bons estudos